Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Juliana Abelho aqui juntamente com a minha esposa Kátia Hoje pessoal, um resgate top aí que a gente vai compartilhar com vocês, tá bom? A gente tá aqui pessoal, olha que paisagem top, né amor? Olha aí que bacana, que paisagem, que lugar que a gente tá hoje Pessoal, a gente foi chamado pra fazer esse resgate Próximo à residência que tá sendo construída E esse enxame, ele tá ali ó Ele tá a 20 metros, próximo àquele poste lá E ele tá num toco, que era de uma caixa d'água que ficava em cima E aí ele tá no chão E aí a gente vai lá fazer esse resgate Tá aqui a caixa, tem o balde, tem motosserra Tem enxadão, tem cavadeira, tem foice E um monte de coisa, né? E tem o fumegador Aí a gente vai tá levando lá e vai tá compartilhando com vocês Então eu quero convidar vocês aí pra acompanhar a gente aí nesse resgate Que vai ser muito bacana, tá? Lá a gente vai passar as informações, tá pessoal? Melvado Bora lá, vamos ver o que que eu levo Acho que vai dar pra levar tudo, né? Acho que vai Bora lá A gente vai compartilhar tudo aqui entre vocês Pessoal, vocês que não conhecem plantio de café, ó Aí, ó É um plantio de café novo Ele tá com uns Alguns meses, ó Aqui, pessoal O rapaz vem roçando aqui, ó Limpando, né? Tem duas carreirinhas de cacau aqui Tem um fio que passa aqui próximo também E aí a gente vai ali Eu vou mostrar pra vocês agora Colocar meu macacão aqui O fumegador O fumegador já tá aceso Deixar aqui E as abelhas estão trabalhando bem A gente tem que bater uma fumacinha lá de leve Vou bater uma fumacinha pra depois a gente entrar limpando, pessoal Amor Amor Corrindo aqui junto Eu quero filmar como que tá O soco lá Antes de chegar lá Ó Nossa, que lindo De pertinho lá pra vocês É, pessoal Tem muita abelha, tá? Olha que top Vai mais de pertinho Pode chegar mais próximo Pra pessoal Olha que top Muito top, né? Muita abelha, né? Muita abelha, né? Muita abelha Chega lá de pertinho Pra ver se tem um pau Ah, não vão ficar defensivas agora, não Top Aqui, pessoal É um período um pouquinho Meio chorroso, tá? A gente vai bater uma fumacinha Bem de leve, ó Só pra avisar que eu cheguei Eu tô vendo que o toco é É brutão, hein? Você tem muita abelha, tá? Vai dar trabalho, não vai? Vai ser bonito Deixa eu olhar o toco aqui, pessoal Que a máquina que chegou com ele aqui Eu tô achando ele bem exposto Aqui eu vou ter que dar uma limpada Aqui em volta Pode chegar mais Mas vamos ficar um pouquinho defensiva mesmo Por quê? Opa Cheiro da fumaça Aqui, pessoal O favo tá ali O favo tá aqui no início O toco é grande Vou colocar meu fumegador aqui O que que acontece, pessoal? Quando você bate uma fumacinha Normalmente, se tiver um oco pra cá Sai, hein? A rainha logo vai querer vir O que que eu quero fazer? Quero ver se eu abro aqui, amor Pra nós começar a tirar daqui Os favos vão tá aqui assim, ó Como é que a terra tá maravilhosa, ó Dá pra ver o sal, pessoal? Olha aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui no cantinho, ó Aqui, ó O chão parece ser grande, né? Ah, ele é grande Pelo jeito Tem bastante mel, hein? Puscemos um balde Ela tá um pouquinho defensiva também Devido ao tempo, né? Deixa eu dar uma fumaçada boa aqui agora De volta Agora, pessoal Eu trouxe uma ferramenta Ferramenta aqui Auxiliar Né? Ó Ficava solta aqui Desconfiado que ele não tá Talvez tá oco até lá no final, não Que nem tá saindo abelha lá, ó O que a gente vai fazer aqui? A gente vai tentar dar um corte aqui, ó Ó Né? Um corte A gente trouxe o motosserrazinho Pra gente dar um corte Existe, ó Deixa eu dar mais uma olhada aqui Maravilha, pessoal Ó Ficava solta aqui Certo 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 A gente vai fazer da NHL Certo Certo Tchau, tchau. Aqui pessoal, não pode estressar tanto o enxome não. Eu já fiz um corte e eu acredito que o oco é só na cabeça dele aqui. Esse tipo de resgate eu gosto de fazer com bastante tranquilidade. Vamos ver onde está o plano. Agora a gente vai dar um outro cortezinho para o outro lado. Tchau. 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 Começa a trabalhar, olhar se a rainha não está aqui. Pode começar a colocar as abelhas na caixa. Isso, vou botar a caixa aqui agora. E a gente vai ver como que está aí para dentro. Muito quadro bonito ali de Cristo, amor. E muita abelha. Vou colocar a caixa. Aqui, pessoal, a gente tem uma tela. Chama tela de ovário invertido. As abelhas só entram, olha. Minha faca está aqui. A gente vai estar usando. Vira para cá, amor. As abelhas estão querendo subir. Olha. Aí é top. A gente vai estar usando essa tampa aqui de suporte. Aqui, pessoal, a gente tem as borrachinhas. Ó. As borrachinhas para a gente colocar os quadros. Já tem mais. Agora, vocês viram que o enxame não está defensivo mais? Não. Porque a gente dá uma desorganizada na... Na colmeia, né? Bora lá ver o que tem aqui para a gente. Muito ovo cria para nascer também, ó. Bastante ovo e cria para nascer. Tá? Ó. Que maravilha. Né? Aqui, pessoal, a gente tem aqui, ó. Os quadros. Com arame. Ó. A gente vai colocar aqui. Acredito que vai dar para colocar dois cada... Cada quadro. Ó. Aqui, pessoal, uma dica importante aqui, ó. Nossa, olha que larva linda aqui, amor. Que ela é real. Olha o tamanho desse zangão. Coisa linda. Que é um zangão, pessoal, ó. Qual a função do zangão? Fecundar a rainha. E comer mel. Deixa eu mostrar as larvas. Bastante larva lá dentro. Tá vendo, ó. Ó. Bastante larva. Lá aqui tem mais larva novas, né? Larva de... É... Quatro dias de larva? Não. Nós estamos com um quarto dia de vida. Aqui tem... Vamos ver só até onde tem ovo aqui. Você quer o balde, amor? O balde agora não. Eu vou colocar na hora que eu for tirar o melzinho ali e a gente vai pegar o balde. Ajeitar esse falo aqui certinho. Aqui, ó. Olha que maravilha. Eu vou falar aqui pra vocês, pessoal. Vocês viram? Eu tirei aqui a casca do touca aqui, né? Que era aqui. E a posição tá a mesma. Tá? A mesma posição ali. Depois a Kátia vai mostrar aqui embaixo. Mesma posição. Tá? Gente, se não tiver espaço pra rainha entrar lá pra dentro, vai ser top. Muita abelha, pessoal. Muita abelha. E agora, a gente tava assim com um tempo formado pra chuva. E aí, o que que aconteceu? Agora saiu o solzinho. É um solzinho bem abafado, né? Muito bom pra fazer uma captura. E aí, a gente tá dentro da sombra, né? É. A gente tá mais fresco. Ó. Olha que maravilha, pessoal. Agora é aquele detalhe que o Juliano Abelha sempre fala pra vocês, pessoal. Ó. Vou tirar essa abelha aqui. Ó. Aquele cortezinho, né? De sempre. Ó. Esse corte, ele é essencial, tá, pessoal? Eu vou falar por quê. Pra vocês, ó. Olha lá que o arame, ele já tá entrando no ovéolo, ó. É o corte de um ovéolo, tá, pessoal? Não pra vazar lá do outro lado. Se vazar, estraga o serviço. Olha que maravilha. Agora você dá uma apertadinha, ó. Pra entrar. Fava aqui, ó. Né? Agora a posição é a mesma, ó. Do que tava lá dentro. Aí eu coloco aqui. Né? Ó. Colocar a mesma posição. Né? Vou pegar outro quadro aqui. Aqui, ó. Olha que lindo. Vamos ver o que que tem aqui? Ovo de zangão. Né? Tem bastante ovo de zangão aqui, ó. Cria fechada e larva. É... De abelhas... Abelhas campeiras. Bastante zangão pra nascer. Tem gente que não coloca ele. Eu coloco. Eu deixo comer natural, tá, pessoal? Eu não só... Eu não coloco mel. Tem o zangão que acabou de nascer, né? Zangão novo. Eu tenho uns dias já. Zangão novo. Esse aqui eu vou deixar ele aqui do lado. Ele tá um quadro tão bonito aqui, ó. O mel, quando tem um melzinho assim, pessoal, eu deixo, ó. A beiradinha. Agora favo, favo, favo eu não deixo não, tá? Ó, olha que quadro lindo, pessoal. Aqui tem uma cria fechada, coisa mais linda. Favos de zangão, um pouquinho de mel. Ó. Desse lado também. Né? Lógico, se tiver de cortar, eu não vou cortar desse lado e daqui. Eu vou cortar com o zangão. Né? E aí, pessoal, eu não quero cortar esse favo aqui também, não. Eu vou deixar ele próximo ali do quadro. Até a gente achar o mel. Olha que coisa linda, pessoal. Eu vou deixar a Kátia avaliar a postura da rainha. Ah, é boa demais, não é? 100%. Totalmente fechado. Aqui, provavelmente, já nasceu, né, amor? E já colocou ovos. Nasceu e tem ovos. Coisa linda. Entendeu? Um enxame desse aqui, ó. A gente entra depois, né, com os nossos manejos, que vocês já viram aí no nosso canal. É show, né? Entendeu? Para quem está assistindo e nunca viu, pessoal, quando o Juliano fala de postura bonita, fechada, que tem abelhas que fazem a postura, assim, tudo aberto, né, amor? De como que fala? Falhada. Bem falhada. E quando está fechadinha, é top demais. Aí, o apicultor fica feliz da vida. E, amor, lá tem uma realeira. Será que ele queria já enxamear? Ou não ter espaço? Já está se organizando para enxameamento, né? Isso. Vamos olhar aqui agora. É uma falsa realeira. É uma falsa. Então, pessoal, esse motosserra, ele não tem óleo na corrente, tá? Se vocês for colocar um óleo na corrente para fazer captura, coloca o... Vocês podem colocar um óleo de soja, tá? Um óleo vegetal. Para vocês verem que não sujou, ó. Pode olhar a madeira que não está suja, tá, pessoal? É um detalhe importantíssimo. É um detalhe importantíssimo. Olha que maravilha, pessoal. Eu vou ter que ajoelhar mesmo. Vou colocar a borrachinha. Depois eu vou mostrar um detalhe ali. Por que a gente não tirou os primeiros favos da ponta. Vou falar para vocês. Olha que maravilha. É pesado, tá, pessoal? Muito pesado. Aqui as abelhas propolisam esse quadro rapidinho. Faz a limpeza. A primeira coisa que as abelhas vão fazer, pessoal, aqui, depois que você coloca esses favos, é a limpeza, tá? Primeira coisa é a limpeza. Aqui eu vou colocar um em cada quadro, tá? Não quero cortar. Não quero cortar. Aqui eu não quero cortar. Opa! Está vindo passando ali, pessoal. Mais um favo lindo aqui, amor. Vamos ver se a rainha não está aqui. O zangão tem. O zangão tem. A rainha não está aqui. Fazer não tem mais favo, amor. Aqui, pessoal, eu vou colocar, tá? Um favo. Deixa eu ver aqui se vai... Que esses favos eu não estou querendo... Cortar eles. Cortar eles, não. Põe aquela pontinha ali que o motosserra cortou, ó. Você não vai colocar ela. Na verdade, eu vou tentar cortar aqui no meio. É, aí você coloca um pedaço em casa, né? Coloca um pedaço em casa. Deixa eu ver se não tem ovo aqui. Cortar aqui, ó. Galito. Aqui, pessoal, essas abelhas vão nascer. Tem muita abelha para nascer aqui, tá? E muita abelha nova. Esse enxame... Pensa no enxame que está equilibrado. O enxame está muito equilibrado. Tá? Cortezinho. Um... Um... Depois a gente vai falar a questão da ser alveolada ali, pessoal. E o alimentador e a redução de ovado. E a tela... A tela excluidora. Na verdade, é uma tela de ovado, né? Uma tela de ovado invertido, que não deixa as abelhas, a rainha ir embora. A rainha sair. Já deu uma quantidadezinha de quadro até legal, né amor? Deu. Não pode deixar meu acomegador apagar. Então, de vez em quando eu tenho que dar uma... Soprada nele aqui para... Para ele não apagar. Tá? Esse quadro aqui é a coisa mais linda, ó. Não vou cortar ele. Não cabe o pedaço? Vou colocar o outro pedaço. Maravilha, né? As abelhas não estão entrando lá para dentro do toco, né? Não, elas estão aqui. É capaz que a rainha deve estar por aqui. Aí, o que que eu imaginei? Eu falei, eu não vou tirar aquele favo lá... Para não influenciar... A rainha entrar lá para dentro. Né? Cortezinho. Isso tudo bem... Tem... Togo certo, tchau. Tongo certo. Tão certo. Tongo certo, tchau. Tão certo, eu vou tirar da rebelsa. Esse daqui, acho que o Fábio escorregou um pouquinho, amor. Esse? O de último. Esse. Tá vendo que ele tá pegando? É, porque ele tem um alto. Ele é alto, né? Ó. Prontinho. O quadrinho eu vou deixar, se tiver outro eu vou colocar junto com ele. Vamos ver, senão a gente vai ver a rainha ou a gente. Tem bastante abelha lá pra dentro, tá? Bastante abelha. Eu espero não precisar tirar todo o toco, né? Vamos olhar aqui. Aqui é um pouquinho de pólen, alimento. Dá um balde lá, ó. Esse lado. Esses Fábio aqui, pessoal, ó. Um pouquinho de pólen. Pra comer, ó. Essas pontinhas que eu vou deixar aqui dentro, pra não dar pilhagem. Tá? Deixa eu colocar esse quadro ali logo. Deixa eu colocar esse quadro ali logo. Aqui, pessoal, a rainha poca lá pra dentro do toco, tá? Pra se esconder, normalmente. Aqui, pessoal, o detalhe aqui legal. O alimentador, ele serve pra controle de temperatura aqui dentro, ó. Vou botar uma lâmina de cera, se ela se precisar. E logo depois o alimentador. Aí depois eu coloco os quadros pra não ficar balançando. E pra firmar aqui também esses outros quadros aqui, ó. Ó. Eu firmei, ó. Tá? Aqui essa tampa é bem apertadinha, ó. Tô. Tão vendo que as abelhas estão entrando um pouco lá, ó. Então, tem um monte aqui fora. Mas aí, o que que acontece? Aqui vai ser difícil a gente colocar elas pra entrar aqui. Mas tá vendo que elas começaram a querer entrar, sentindo o cheiro das crias, né? É, das crias. Olha que bacana. Aqui, pessoal, é bem complicado. Eu posso pegar aqui, ó, ó. Aqui um pouco de abelha com a mão aqui, ó. E jogar aqui na boca, ó. Influenciar elas a entrar, ó. Esse topo também você pode sacudir lá dentro, hein? Posso. Aqui, ó. 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 Colocar a mão na frente pra não voar muito. Ela sentiu o cheiro dos quadros ali, ó. Né? Mas, provavelmente, a rainha tá lá dentro. Deixa eu ver se a minha gaiola tá aqui. Minha gaiola aqui, sim. Tá? Eu tava pensando em botar a caixa ali e tentar subir essas abelhas que tá aqui pra dentro da caixa, ó. Porque a rainha pode tá lá no canto, ó. É, nem precisa tirar os favos, né? É. Pode. Vou fazer esse, esse, esse manejo assim. Sacode lá dentro, tá? Não, eu vou deixar ele aqui, amor. Ó, ó. Caso do cheiro, né? E aqui agora eu vou botar essa caixa aqui, ó. Ó. Aqui. Entendeu? Então eu vou bater uma fumacinha. Mesmo que tenha abelha lá dentro, eu vou tentar... Depois eu vou tirar o restante dos favos, tá, pessoal? Ó. Porque pode acontecer da rainha tá aqui, ó. Uhum. Lógico que na primeira vez que eu bati a fumaça, provavelmente a rainha entra lá pra dentro, ó. Entendeu? Mas o que que eu quero fazer? Fazer o máximo dessas abelhas aqui e entrar na caixa, ó. Né? Ó. Porque depois as que tá dentro do touca, a gente vai fazer elas entrar ali dentro também. Fazer elas subindo a fumacinha devagarzinho, tá, pessoal? Ó. Se a casa rainha, eu ver ela entrar, pessoal, aí fica mais top ainda. Vou tirar esse falo aqui. Tá vindo bem novinho, né? Uhum. Como é que eu vou entrar? Vem. Vou entrar, ó. Tá. Aí eu não posso deixar essas que estão aqui. Que tem uma quantidade maior de abelha, eu acredito que possa estar por aqui. Entendeu? Eu quero ficar atento aqui, pessoal, a rainha, pra quê? Se ela entrar, eu posso colocar a tela. Entendeu? Aí as abelhas que tão lá dentro do touca, elas vão entrar depois. Aí a gente vai, 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 vai ter uma fumacinha pra, pra ela entrar. Direcionar ela aí, ó. Tá entrando legal. Tá. Daqui a pouco elas, elas aceleram. Vou tirar a maioria desse falo aqui. Olha que lindo. Entendeu? Um pouquinho de pó e ovo de zangão. Fumacinha aqui, de leve. Que pessoal, ó. Ó. Bastante abelha aí debaixo, tá? Sim, eu amanhã você me grita, amor. Queria ver ela entrar, bonita. Coloca a tela. Obrigado. Obrigada. 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 Comenta a entrar. E aí, tá entrando agora, ó. e aí e você influenciar ela entrar pessoal assim ó e aí é isso e às vezes a rainha passa na nossa cara e a gente não vê mas aqui a gente tá bem bastante atento para se ela entrar a gente colocar a tela ou até pegar ela também olha se dá para ver do buraco para cá a abelha que tem em baixo muita abelha em baixo e não tá bem lá também amor tem muita abelha lá chega tão pouco buraco de abelha lá você pode pegar um pouquinho e assim né você tem ideia ó passando de leve em cima joga em cima não incentivar elas aqui tá fechadinho lá dentro quietinho aí eu já fico tranquilo aqui ó e aí eu vou lá e muita abelha aqui embaixo e eu vou tirar aqui pessoal aí é esse pau atrapalha ó ó aí e aí e aí e aí e aí é só virei aqui pessoal ó para subir a abelha subir ó e aí é assim aqui embaixo Tá assistindo tia Abelha Nova Pessoal, quem vê a rainha aí grita Coloca no comentário aí Estão influenciando elas Aqui eu não posso deixar elas passar por ali não, que a rainha pode passar ali, ó Vou fazer elas entrarem Depois que eu conseguir colocar essas abelhas tudo dentro da caixa aqui fica bacana Essas que estão desse lado Que aí eu posso mexer melhor no toco Tirar ele daí dependendo se eu precisar Entendeu? Se a rainha tiver aí bonita É? É Dá pra fraca ficar muito Aqui é? Olha Pessoal, se a rainha tiver aqui vai ser muito lindo, tá? Vai ser muito lindo Se a gente tiver ela entrar vai ser lindo Já aconteceu de entrar todas as abelhas e por último a rainha, né amor? Já Já Olha quantos abelhas Tchau 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 Muita abelha subindo a mão Vou ficar atento aqui Porque se eu não ver vocês Vem a rainha passar Olha que maravilha Maravilha né Vem aqui debaixo Tem bastante abelha aqui pessoal Maravilha Maravilha Vamos assim devagarzinho aqui Deixa eu dar uma olhada aqui pessoal Até onde está a outra Caiu aí Caiu aí Caiu aí Se ele tiver todo o que é fácil Aí você coloca a caixa lá e bate fumaça Vou bater uma fumaça daqui para lá também Tchau 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 E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem muita abelha aí. Tem. Aqui, eu já entendi como que está. Esse pão, ele é cortado aqui. Tem muita abelha aqui dentro ainda. É abelha dessa. Olha como que elas já estão se comportando aí. Estão vindo para cá um pouco. Vindo para cá. Tchau. 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 Aqui, pessoal, está bem até errado. Bem pesado. Olha o que tanto de abelha que já juntou aqui. Tampou o buraco. A gente vai fazer ela sair por aí. Tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vou bater mais uma comacinha. Aqui o oco é bem pequenininho para lá, estreito, né? Não tem muita tensão, pessoal. Vou colocar ela aqui na boca agora. Tenta influenciar essas abelhas entrarem. Aqui, ó. Vou fazer a tampairem na entrada, ó. Uhum. Né? Eu vou bater na fumaça devagarzinho aqui, ó. 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 Vou bater na fumaça devagarzinho aqui. Obrigado. Parece que eu senti um favinho ali, amor. Sério? Um favinho aqui dentro. Porque onde elas tiverem um espacinho, elas vão fazendo falo. É. E aí, gente, eu vou ter que abrir. Vou ter que abrir um pedacinho aqui. Vamos tentar colocar um pouco de abelha, não, para ver? Vamos meter e ver. Vou machucar elas. Ele está colocando aqui do lado, para mim ir abrindo. Aqui, não atrapalha elas. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Siga ele, amor. Aqui. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. O que é isso? 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 As abelhas estão bem tranquilas. Quero fazer elas ir todas para lá. Coloca a boquinha ali, o pauzinho, para a fumaça ficar lá dentro, saíram bem já, saíram bem E o bom era que tivesse uma mangueira, colocar a mangueira ali dentro, mas está tranquilo Será que a rainha entrou, hein? Será que a rainha está aqui fora, hein? É, vamos ver aqui porque tem muita abelha ali naquela parte, muita abelha mesmo Vamos lá que nós vamos lá, assim, se eu tirei pra lá Tá vendo? Já limpou lá de dentro já, ó Uhum, olha aqui quanta abelha ainda Estão indo pra cá, ó Né? O ideal é limpo, pra pra cá, né? Vou jogar tudo pra ponta lá Tá subindo aí, só vou ter que trazer a caixa pra cá Tchau 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 E era um enxame muito grande Perto da residência Muito grande Obrigado 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 Pessoal, eu não queria Ter cortado dessa forma A gente quer fazer um negócio seguro Olha lá Eu achei que tinha terminado Acabou Onde pessoal Olha aí Provavelmente a rainha foi pra cá Por causa da quantidade de abelha Se tiver favo aqui Que dá pra A gente colocar A gente vai colocar O tamanho do pedaço É o que você falou Que você sentiu um favo Eu senti um pedaço de favo na mão Aquela hora Era isso aqui, mas a cria foi até ali mesmo Tem um balde Atrás de você Esses pedacinhos eu não vou colocar Pessoal Já sujou muito É muito esquisito A gente vai A gente vai Vai eliminar Aqui a mão Tira esses daqui também E aí E aí Agora sim, pessoal Vai dar pra fazer bacana aqui Vai lá lavar a mão? Vamos aqui a pouquinho Por isso a gente vai achar a rainha Será que ela tá aqui debaixo, pessoal? A gente vai achar a rainha 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 Mas não achei ela por enquanto, não Será que ela tá aí debaixo? Será que ela já entrou? Agora, pessoal É a hora, hein? Pessoal, normalmente Eu já chego Viu um zangão ali, pessoal? Tem, eu vi também um zangão Gente do céu Enquanto a fumaça bateu ali, ó Olha esse zangão Amarelo? Não é a rainha, eu pensei Não era? Tem um monte de zangão aí debaixo Fica atento aqui na boca Vai que ela tá aí debaixo E vai subir É Agora eu posso bater fumaça Vontade aqui no oco Aqui do pau, pessoal Vontade, ó Tá de um lado ao outro Olha debaixo Quanta abelha Muita abelhinha Quando a gente chega Pra capturar assim, pessoal Vocês já viram aí A gente pega o oco de pau E já corta ele direto Aqui ele foi afinando, né? Engrossando a madeira Pra dentro ali E eu cheguei nos falos Achei que não tinha mais Né? Não queria estressar tanto o enxame E acabou A gente teve que fazer Vários cortes aí, ó Esse motor aqui Que eu tô trabalhando hoje Ele é menor, pessoal O grande deu um probleminha, né? O grande você Você entra com ele Aqui no início da tora Que você vaza lá Do outro lado Esse já é menor Você tem que trabalhar Mais devagar Né? Mas graças a Deus Tá indo bem Né? As abelhas agora Vão entrar bem na caixa Pelo que eu já tô entendendo Agora é bater fumaça Devagarzinho, né? Isso aí Pessoal, tá gostando aí Do vídeo aí? Deixa um like Ó, tá vendo Né? Se inscreve se não é inscrito O vídeo tá ficando Um pouco longo, pessoal Porque a gente não gosta De corte, tá? E a gente quer mostrar, pessoal A dificuldade O que que pode acontecer Vocês viram? Olha ali os pedacinhos de pavo Né? Pode ter influenciado A rainha entrar lá pra dentro Lógico que a cria nova Tava aqui na frente Aquilo lá Tinha um pedacinho de pavo Ó, acabou lá no final Né? Fui até na terra lá agora E agora é aqui, ó Ó Tem um cheiro na madeira, pessoal Do própolis, tá? Diz que as abelhas Ficam empelotadas aqui, ó E aí a gente vai ter que Fumaçando devagarzinho Fazer elas ir na ponta Até entrar tudo na caixa Tá? Sem estresse Sem estresse Pera, tem um bolo de abelha aqui, ó Na ponta Um pouco elas começam a entrar melhor Tem uns abelha que nem pode ver fumaça Que já tá correndo, né? Essas aqui é porque é muita abelha nova Mas vão empelotando ali, ó Entendeu? Abelha que tá chegando Não tem muita abelha chegando do campo Mais porque já tem um tempinho que a gente tá aqui Tem mais de hora Eu gosto de olhar o comportamento das abelhas, pessoal Igual aqui, eu gosto de olhar o comportamento Igual quando ela sobe correndo pra dentro da caixa Mas elas tão indo, ó Tão andando É muita abelha também É muita abelha, porque é muita abelha Muita abelha Quando eu achei que nós tínhamos colocado 80% Veio mais muita abelha Não tô querendo pegar com a mão mais Pra não estressar o enxame, entendeu? Eu tô batendo aqui, ó A ponta aqui, ó É muita abelha Tocando com a fumaça, pessoal O bonito é se a rainha passasse por cima aí E entrar, essa aí não era uma abelha Está indo bem Aqui não adianta correria, tá, pessoal? Tem uma coisa de pegar muita abelha com a mão Querer jogar lá dentro Tá? Aqui tem que ter cautela Depois a gente vai colocar A dica aí, se tiver muita abelha fora da caixa Eles vão influenciar elas Elas entrar bastante, né? Com um pouquinho de fumaça Depois a gente vai botar a tela na boca aí Só depois que a gente vê a maioria das abelhas lá dentro, entendeu? Mas eu tô avisando aqui um pouco na boca da caixa aqui, pessoal Pra as abelhas subirem, tá? Eu tô avisando aqui, ó Gostei desse sinal Pra quem tá perguntando que sinal é esse Elas ficam batendo Bate na asinha com a bunda pra cima Isso aí Caixa velha, tá, pessoal? A gente tá pegando as caixas novas Bate atrativa às vezes Mas só que a gente transfere De um núcleo, uma caixa lá E pega as mais velhas Porque as mais velhas estão propolizadas Normalmente elas gostam mais da caixa mais velha Mais propolizada Vamos dar uma observada agora Que elas estão subindo, pessoal E aí eu tô dando uma diminuída na Na fumaça Pra ver se elas Ali no meio, ó Mostra ali no meio que elas já estão fazendo uma 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 entrada melhor ali, ó No meio Tá entrando melhor É muita abelha, pessoal Então demora a entrar Muita abelha, sim, entendeu? Quando é um enxamezinho pequenininho Faz uma carreira e isso Vaza Mas aqui é muita abelha Né? O enxame Estressou um pouco É interessante não espalhar muita abelha Aqui elas se sentem seguras ainda Mesmo que tá No estresse Elas se sentem seguras Porque elas estão todas juntas, ó Né? Tá todas juntas Eu tô ansioso pra ver a rainha Mas elas estão indo bem, ó Estão andando bem E aí Tchau. Olha o comportamento, um pouquinho de silêncio. Muita abelha aqui, ó. É, muita abelha aí. Não tem que jogar lá em cima, não. Olha aqui na boca. Muita abelha. Tem que mandar levar a rainha junto nela. É. A rainha tá aí, você coloca ela lá dentro sem nem ver. Deixa a mão, deixa as abelhas saindo. Deixa sair da mão, tranquila, só ali. Porque se eu jogar, pode acontecer da rainha tá aqui e ela voar. Isso aí. Tchau. 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 Não é que é rainha, não. É um zangão. Cada bitelão subindo em cima das abelhas ali que eu falo, nossa, agora é a rainha. Como tá embaixo aí? Até aqui já saiu bem. Tô entrando mais lá no canto também, né? Deixa eu ver aqui atrás se não tem abelha aqui atrás. Tem um pouco. Estão subindo aqui no canto. Um zangão com a bundona amarelo ali. Fiquei assustada aqui. Achei, eu juro. Mostra aqui, pessoal, como é que eu tô batendo a fumaça aqui, constante aqui no canto, ó. Ó, direto, ó. Longe, pessoal. Não tá indo lá nas abelhas, ó. É só na beirada aqui, ó. Só sentir o cheiro, entendeu? Ó. Ó. Fumaça fria. As que voa, a fumaça pega nela, lavou e já volta e pousa ali no pousador ali que a gente fala, no ovado ali, um pousador, que é um ovado um pouquinho maior ali, ó. Aquelas pousas ali já entram, ó. Deixa eu olhar aqui. Hum, saiu bem. Saiu. Estão indo bem lá na ponta, lá, ó. Ó. Ótimo. Entrada boa de abelha, né? Tem muita abelha na frente da caixa também, né? Tem. Tem muita abelha. Depois a gente vai dar um jeito nela. A rainha costuma também, pessoal, subir e ficar aí na frente da caixa. Ficar aí no meio. Às vezes a gente vê ela na boca da caixa aí, é topo. Vamos ver como é que estão entrando, ó. Às vezes você dá uma paradinha na fumaça, ela se organiza e entra. Uhum. Por causa do feromônio, pessoal. Hum. Por causa do feromônio. Olha lá, o tuzangão amarelão embaixo. É, tá bom. Tá bom. As vezes, quando tá entrando bem, assim, você tem que ter um pouquinho de paciência e esperar mesmo, né? Pessoal, às vezes, muita gente faz isso e do jeito que tá aqui a pessoa vai embora, entendeu? Eu não indico vocês fazerem dessa forma, entendeu? Ah, entrou a maioria das abelhas dentro da caixa e tal. Pessoal, pode ela voltar e ficar uma pelota embaixo aqui de novo, por causa do cheiro, né? Ou a rainha tá ali na boca da caixa e não quer entrar, eu indico sempre colocar a maioria das abelhas dentro da caixa. Depois que todas saírem dali, ó, eu vou tirar a caixa, vou afastar ela um pouquinho ali em cima do barranquinho ali, ó. E vou influenciando as abelhas entrarem dentro da caixa. Tiro todas as abelhas aqui, ó, aterro aqui logo, jogo uma terra no topo, entendeu? É uns detalhes que você fala, ah, eu perco muita captura. Pessoal, a captura é a porcentagem mínima que fica, nada. A nossa é 99% que fica. É uns 50 enxame pra perder um, dois. E pra quem perde muito, compra aquela telinha, né, amor? Que a rainha não sai, excluidora de rainha. É, excluidora de rainha de ovado. Pronto. Mesmo assim vai ter que fazer um trabalho bacana aqui, ó. E a alimentação é tudo também, tá, pessoal? Porque se você colocar a captura lá e deixar ela crescer do jeito dela, ela também vai dificultar um pouco. Se tiver florada, ainda vai, né? Mas se não tiver. Então a alimentação é muito importante. Foi a capa final ali, né, amor? Acredito que sim. Quase finalizando, pessoal. Uns detalhezinhos ainda da tela. E jogar esse restante de abelha embaixo. Uma rainha tá escondida lá na pontinha. Então, na expectativa de ver a rainha ainda. A rainha, ela é tão rápida que quando ela passa, ela passa igual uma bala, rapidinho. Como ela ir por último. Uhum. Mais um zangão amarelinho aí, ó. Bastante zangão ainda passando na nossa telinha, né? Na nossa frente. Uhum. Não é rainha não ali? É um zangão. Um zangão amarelinho. Uhum. Tem outro subindo aí agora, galera. Uhum. Tem abelha de cima? Muita abelha embaixo lá também, amor. Aqui era que lá se tivesse até uma cadeirinha. Vou botar aí um cabelo em cima. Esse período, pessoal, que vocês estão vendo muito zangão, ele é muito bom para multiplicação, né, amor? Muito ótimo. Para fecundação. Você pode ver, quando você fazer o manejo aí, final de florada, que você vê bastante ovo, de zangão lá, para nascer, bastante, na verdade, pulpa lá de zangão fechado, quadros de zangão nascentes já, é o período para você fazer a multiplicação. Porque aí ele vai nascer, ele vai ficar, ele vive um período maior, né? Aqui embaixo finalizou praticamente tudo. Agora é a abelha que está chegando voando aí, pessoal. É a abelha que está aí voando, chegando da natureza, que estava rodando mais aí. Só tem na boca da caixa. E aqui do lado, deixa eu mostrar, aqui do lado tem um pouquinho também, não é muita não. Aqui, pessoal, eu vi bastante abelha por baixo, tá? Quando tem abelha por baixo, você vai bater uma forma assim, assim, por baixo. devagarzinho, por baixo, por baixo, tudo também. Aqui, ó. Se bater uma fumaça por baixo lá, a rainha estiver por baixo, ela passa aqui e sobe. E vindo. E aí Estão entrando. Estão ficando embaixo aqui. Influenciar elas com a fumaça. Bate um pouco embaixo aqui no toco. É muita abelha, pessoal, para entrar dentro da caixa. Muita abelha. Muita abelha mesmo. Tem que fazer o máximo de abelha ficar aqui embaixo e entrar. Eu estou crente que a rainha já está lá dentro. Olha como elas estão entrando agora. Estou bem crente que a rainha está lá dentro. Muita abelha. Muita abelha. Acho que não está nem cabendo lá dentro da caixa. Olha, acho que eu nunca vi um resgate com tanto sandão. O que é esse horário agora, pessoal? Agora são exatamente dez da manhã, tá? É uma hora que a gente gosta de fazer um resgate muito bom. É, a gente gosta ou de manhã ou à tarde. Isso. Porque na hora do sol quente, muito quente. Estressa muito o enxame também pelo calor. É. E a gente também para aguentar no macacão. Estou entrando bem. Bacana. Bastante a abelha entrando. A gente também está abelha entrando. A gente está abelha entrando. Pessoal, aqui tem um pouquinho menos de fumaça agora. Tá entrando bem, né? Entrando muito bem. Aqui embaixo eu posso dar para o fumaça. Tanta abelha para entrar. Entra abelha, entra abelha e... Não caba as abelhas. Não caba a abelha não, pessoal. Entrando bem. Olha o sinal agora. Bacana. Não vamos. Aqui eu vou tentar colocar um pouquinho agora de abelha aqui, pessoal. Aqui no ovado, bem devagar, ó. Olha. Olha. A rainha pode estar aqui na frente? Pode. Aqui eu coloco a mão na boca aqui, pessoal. Para a questão da rainha não querer voar também, né? Aqui, ó. 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 Obrigado. Vamos olhar se a rainha está aqui nessa lateral. Até colocar esse monte de abelha dentro da caixa, pessoal. Aqui se a rainha tivesse esse aqui já, agora a gente veria ela, né? É, agora já daria para ver. Tem muita abelha lá comigo. Aqui dá quase para colocar a tela, pessoal. E aqui, pessoal, eu estou analisando. Dependendo, nem vou colocar a tela agora, tá? Talvez a gente colocar a tela depois. A gente vai colocar a tela... Deixar as abelhas entrar bem. Colocar uma terra aqui, ó. Aterrar esse topo. Porque aqui... Eu vou aterrar porque a próxima residente a gente não quer que entre novamente. Mas era um local bom para deixar, é... Para deixar... Para deixar para entrar outro enxame, né? Deixar só encostar o pedaço que a gente tirou, né? Os pedaços, encaixar de volta. Vou esperar só aqui um pouquinho tirar aqui as abelhas que a gente vai... É... Aqui, pessoal, eu não trouxe a tela de excluidora de rainha, tá? Se tivesse, era uma ótima. Era ótima. Porque eu não queria... Eu ia levar agora, né? Esse enxame. Então, eu estou vendo aqui que eu... Eu vou colocar ele aqui na... Mais no canto aqui, ó. Agora... Vou colocar ele mais no canto. Vou bater mais um pouquinho de fumaça, que eu vou tirar tudo do topo aqui, amor. Para a gente colocar ele ali na lateral. E aí, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai finalizar aqui, ó. Para vocês verem. Se eu for colocar depois o enxame, o que que eu faço aqui? Uma dica muito importante, tá? Muito importante. Não pode cair, né, amor? Não pode cair, né, amor? Cair, eu vou filmar. Aqui, ó. Já que a rainha tá lá dentro, amor? Ah, tá, né? O que? Tá indo as abelhas. Olha isso. Né? É? O que? Tá indo as abelhas. É? O que? Olha o sinal aí, né, amor? Uhum. Esse é o sinal, pessoal, que a rainha tá lá dentro. Se eu colocar a tela agora, pessoal, eu tenho que esperar aí, média de duas horas. Né? Média de duas horas. Então, o que que eu vou tá fazendo aqui pra vocês verem? E pra me finalizar, o que que eu tenho que fazer aqui? É o puila. Então eu tenho fr tanto de quatro. Mas meu irmão nunca tô vendo aqui embaixo. E aí? E aí? Aí roupa tá da precautions. Que électro maciante! E aí? Ah, você pode falar algo sobre o Direção. E aí 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 E olha as abelhas, pessoal, estão entrando Aqui quando eu for até errando tem que bater fumaça Como estão entrando agora? Uhum e um óワ em pequeno E aí Olha que maravilha. Aqui não tem abelha. Tá vendo, pessoal? Sem chance alguma. Vai ter mais fumaça. Mais fumaça. Sem dúvida. A rainha tá lá dentro já. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Se vocês viram a rainha, gente, não, comenta aí. Coloca aí. Mas não pode ser zangão. Não vale ser zangão não, tá? Não vale confundir igual eu. Não vale ser zangão não. Pronto. Olha que servição. Amanhã. Eu já posso vir aqui, pessoal. Não tem risco ali pra casa, tá? E o que eu vou estar fazendo aqui? Eu quero reduzir o alvado. Tá? O quadro de crias estão aqui, ó. Estão desse lado aqui, ó. E agora? O fim do rio. O quadro de crias tá desse lado aí. E desse lado? Tô tentando lembrar que ela tava aqui. Tá? O que que eu tô colocando essa espuma aqui? Temperatura. Temperatura. E defesa. Né? O enxame tá meio desorganizado. Tá meio indefeso. Outro enxame do mato. Querer vir atacar ele. Então ela tem menos espaço pra tomar conta da entrada. Então aqui ela tá mais protegida um pouco. Deixei um pouquinho aqui, ó. Espaço a mais. Se for menor, você pode deixar um dedo enxame. Como é um enxame grande, a gente deixou um pouquinho maior, tá? E aí agora eu vou fazer o quê? A entrada do enxame, pessoal, ela tava praticamente aqui, quer ver? Ó. Aqui, ó. Então, abelha campeira. Tudo. Ó. Tava aqui assim, ó. Olha que maravilha, amor. Né? Que top. Pessoal, eu sei que foi um videozinho longo. Tá? Peço paciência, mas quem tá iniciando tem que assistir tudo. Porque vocês viram o tanto de detalhe que teve aqui? Entendeu? Teve muito detalhe. E o enxame desse aqui, eu tenho... Deixa eu ver o número dele aqui, ó. Número 13. Enxame número 13. Pessoal, eu vou tá mostrando a transferência dele. Transferência, alimentação, troca de farro. Presta muita atenção nesse vídeo. Que os mesmos quadros, da mesma forma que tá aqui, eu vou mostrar a gente alimentando ele, cuidando dele. Pra vocês verem o resultado depois. Tanto o trabalho desse aqui, que a gente não mostrar o resultado pra vocês, né? Ainda mais pra quem tá iniciando. Então, se inscreve se não é inscrito, ativa o sino e deixa o like se gostou. Beleza? Amanhã, vamos botar a tela de ovado invertido. Vamos levar pra piário. E depois lá a gente vai mostrar o resultado pra vocês. Valeu? Gratidão a todos. Deus abençoe aí. Sucesso. Valeu? Tchau. Tchau.